Olá, problema longe do fim. O Nesp Notícias de hoje mais uma vez fala da greve dos motoristas de ônibus. Agora há pouco, os grevistas decidiram não voltar ao trabalho. Pelo terceiro dia seguido, paralisação prejudicou quem tentava se deslocar pela cidade. Você disse que está sem ônibus aí, está fazendo como para voltar para cá? Ah, eu estou indo a pé. E você vai ver como a visita a museus pode ajudar os alunos da escola. Mais um dia complicado para quem usa ônibus em Bauru. Agora há pouco, em assembleia, os motoristas decidiram continuar a greve, que já completa três dias. Pela manhã, quem tinha compromisso se atrasou e até o comércio sente o impacto da paralisação. A cena tornou-se habitual. Motoristas uniformizados de braços cruzados e na garagem toda a frota estacionada. A greve dos motoristas de ônibus de Bauru chegou ao terceiro dia. Eles querem mudanças na escala de trabalho. Então já não está decidido o que nós decidimos? Só hoje pela manhã, sindicato e representantes das empresas reuniram-se para negociar. E mesmo depois de duas horas e meia, não chegaram a um consenso. Tivemos uma longa conversa e estamos o que vamos fazer. Nós vamos, os soldados não têm esses poderes ainda de fazer essa decisão. Ele vai entrar com todos os acionistas, né? E até a uma e meia, mais ou menos, uma e meia, 15 para a 2, ele vai dar uma solução para a gente. Em definição, até o começo da tarde. Na cidade, os pontos de ônibus continuaram vazios. Enquanto trabalhadores e patrões não entram em acordo, nas ruas a população continua com dificuldades para se locomover. E depois de três dias sem ônibus circulando, até mesmo os comerciantes começam a sentir os efeitos da greve. Neste salão de beleza, os funcionários aguardavam a clientela, que há três dias desapareceu. Para nós ficou 99% parado. Estamos aí no aguardo do pessoal. O bauruense, não só o bauruense nacional, precisa, né? Transporte coletivo para o movimento, né? O comércio fica parado. Neste bar que fica na Avenida Rodrigues Alves, o movimento foi bem menor que o de costume. Está muito difícil trabalhar sem os ônibus. A população não vem, né? Mais uma vez, quem precisou de ônibus teve que andar a pé. Eu saio de manhã, chego só à noite em casa, então fica complicado. Porque aí não tem horário para chegar em casa. Esses dias que está sem ônibus aí, está fazendo como para voltar para cá? Ah, eu estou indo a pé. Mas nem todo mundo reclama da falta de transporte coletivo. O movimento melhorou para este mototaxista, principalmente no final da tarde, quando as lojas do centro encerram o expediente. Ah, aumentou assim umas seis, sete corridas a mais, eu acho. Mais ou menos. A audiência de conciliação que estava marcada para o dia 8 de outubro foi adiantada para amanhã, a uma e meia da tarde, na sede do Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Ou seja, a sexta-feira ainda promete ser difícil para o bauruense. Faltam apenas três dias para as eleições e vários locais de votação da cidade já receberam as urnas eletrônicas. Em Bauru, são 87 locais de votação entre escolas municipais, estaduais, particulares e universidades. Por causa das eleições, na rede municipal e na estadual, as aulas foram suspensas amanhã nas escolas em que vai haver votação. Já na Unesp, na IT e na USP, as aulas serão realizadas normalmente nesta sexta e sábado. No site do TSE, há como consultar o local de votação de cada eleitor. Foi divulgada ontem a terceira pesquisa Ibope TVT para prefeito de Bauru. Se a eleição fosse hoje, Rodrigo Agostinho, do PMDB, ganharia em primeiro turno com 81% dos votos válidos. Codaldo Gazeta, do PV, teria 11%, seguido de Chiara Ranieri, do DEM, com 7% e Paulo Martins, com 1%. Esse é o cenário com os votos válidos, ou seja, excluindo nulos e brancos. É o mesmo cálculo que a Justiça Eleitoral faz para apurar os resultados. Há poucos dias das eleições, os candidatos devem seguir à risca o que manda a lei eleitoral sobre as propagandas. Confira então o que pode e o que não pode nesta reta final. Hoje, quinta-feira, é o último dia de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Também é a última chance de os candidatos participarem de debates e comícios. Amanhã, sexta-feira, é o prazo final para veicular propaganda eleitoral paga em jornais e revistas. No sábado, podem ser feitas propagandas com o uso de alto-falantes das 8 da manhã às 10 da noite e distribuição de materiais de campanha, como panfletos, também até às 10 da noite. No domingo, é permitida a manifestação individual dos eleitores. Quem for à votação pode usar camisetas e acessórios dos candidatos, mas não é permitido abordar outros eleitores e distribuir materiais de campanha. Quem identificar qualquer irregularidade na propaganda eleitoral dos candidatos pode denunciar. Basta ir ao cartório eleitoral mais próximo ou entrar em contato por telefone. Em Bauru, três cartórios eleitorais recebem as denúncias. Na rua Antônio Alves, rua Vitória e rua Afonso Pena. Os quatro candidatos à Prefeitura de Bauru participam hoje do debate da TVTEM, a partir das 11 horas da noite. E no domingo, a TV Unesp acompanha a contagem de votos em Bauru. A partir das 7 horas da noite, estaremos ao vivo com os últimos resultados. A gente recebe convidados para debater o processo eleitoral e os desafios dos candidatos eleitos. Não perca! Ainda hoje, a gente conversa com o Nilson Guirardello, candidato a diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. E já no próximo bloco... Fora da escola, alunos da rede pública ganham aula de cultura. Representantes do governo estadual, da FAMESP e do Ministério Público se reuniram hoje para discutir a gestão do hospital de base. O contrato do Estado com a Associação Hospitalar de Bauru, a AHB, vence no fim do ano, quando então uma nova entidade vai administrar o hospital. O base passa por uma crise financeira desde 2009 e hoje opera com apenas 30% da capacidade. Representantes do governo na capital e na região, além da FAMESP, conversaram durante cerca de duas horas. A principal definição da reunião foi que o hospital de base não vai fechar suas portas, mesmo após o fim do contrato com a AHB. A preocupação da promotoria era garantir os serviços médicos da unidade. Nós temos a garantia dada pelo governo do Estado de que os serviços serão mantidos, fazendo com que não haja prejuízo ao atendimento médico de Bauru e região, já que todo esse atendimento é feito pelo hospital de base. Boa parte dele é feito no hospital de base. Nesta reunião, não foram definidos detalhes da transição de administração do hospital, como as dívidas e a situação dos trabalhadores. Mas o Estado garante que aprendeu a lição e que os problemas ocorridos na transição da maternidade Santa Isabel em Bauru para a FAMESP não vão se repetir. Nós esperamos que não tenhamos todos esses problemas que já tivemos lá atrás, até porque aprendemos, verificamos uma série de providências que têm sido feitas. Agora, temos situações em que cada entidade, cada instituição tem que assumir e tem que dar conta das suas responsabilidades. A Secretaria de Estado da Saúde anunciou ainda que a gestão do HB será definida por meio de uma convocação pública de entidades interessadas em administrar o hospital. A prefeitura não foi convocada para o encontro e nem foi citada como possível gestora do base. O governo estadual manifestou o interesse que a FAMESP assuma unidade. A fundação, por sua vez, garante que vai participar da convocação pública. A gente pôde sentir hoje que o Estado dará à nossa fundação todas as condições de segurança institucional para que isso seja feito. Então, o que eu posso dizer da parte da diretoria executiva da fundação, como seu diretor-presidente, que a FAMESP tem interesse em assumir o hospital de base. Durante o encontro, o governo estadual disse ainda que apoia o grupo de trabalho que discute a transição do HB e define o papel de cada hospital da cidade, grupo do qual faz parte a prefeitura. A Secretaria de Estado da Saúde garante também que serão feitos novos investimentos no base. Com o calor e áreas de instabilidade que predominam sobre o Estado, está aberta a temporada de pancadas de chuva. Veja os detalhes no mapa. Chove em pontos isolados no leste do Estado de São Paulo. Nas demais regiões, faz sol, mas áreas de instabilidade podem trazer pancadas de chuva a qualquer momento. Em Bauru, há uma pequena chance de cair uma chuva rápida ainda hoje. As altas temperaturas e áreas de instabilidade podem trazer pancadas de chuva amanhã. A umidade do ar agora está em 33%. A temperatura mais alta hoje foi de 33 graus. Amanhã pode chegar a 35% em Bauru e em Piratininga. Em agudos, os termômetros devem bater nos 34 graus. Hora de saber quais vagas estão disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de Bauru. Estão disponíveis vagas para panfleteiro, vendedor de consórcio, moldador de plástico por injeção, repositor de mercadoria, montador de móveis planejados, instrutor para autoescola, técnico em eletromecânica, atendente de telemarketing, motorista de caminhão categoria D, carpinteiro e operador de caixa. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pate de Bauru, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O Pate funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. Teatro e artes plásticas fazem parte do currículo dos alunos da Rede Estadual de Ensino. E não é só na teoria, não. Com visitas a exposições e a espetáculos, também é possível aprender. Esta galera está animada com uma aula do lado de fora da escola. Alunos do sexto ano da Escola Estadual Estela Machado deixaram os livros na mochila e foram aprender na exposição Olhos de Barros, no Sesc Bauru. Distâncias somavam a gente para menos. Nossa morada estava tão perto do abandono que dava até para a gente pegar nele. A obra do autor brasileiro Manuel de Barros ganha paredes e objetos. E os alunos aprendem a encontrar poesia, mesmo sem palavras. Eu aprendi que a arte é feita de qualquer coisa. Não é só com daqueles objetos, tipo computador, desenhar, é fazendo com a mão mesmo. A atividade faz parte do programa Cultura é Currículo, que leva alunos e professores da Rede Estadual a espaços diferenciados, democratizando o acesso à cultura. Os professores exploram outras formas de ensinar. Eles ficam encantados, porque tudo aquilo que a gente passa lá, e muitas vezes eles não conseguem visualizar, entender, aqui na prática, poxa, aquilo que a professora passou, muitas vezes a gente tem que puxar, olha, lembra daquilo que eu disse e tal. Aqui eles conseguem concretizar o conhecimento. Ao entrar nesse novo mundo, é possível descobrir a literatura onde menos se espera. O que mais te chamou a atenção hoje aqui na exposição? As gavetas ali atrás. Por quê? Ah, são bem interessantes, eu achei. E o que você descobriu nessas gavetas? Bastante poesias, histórias. O conhecimento também vem dos palcos. Nesta peça, que faz parte do projeto, a discussão é sobre a igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Os estudantes gostaram da ideia de ter uma aula sem lousa e carteiras. É legal você sair um pouco de dinâmica, assim, para a gente fica legal aprender lá, só que às vezes a gente presta mais atenção quando sai, não que não preste lá, mas a gente sempre está aberto a essas coisas assim, né? Para quem ensina, é uma ferramenta a mais para ajudar no projeto pedagógico. Nós trabalhamos a escola como uma instituição que deve abarcar, além dos espaços formais, né? A estrutura da sala de aula, ela deve abranger outros espaços também. Então, a ideia de trazer os alunos para ocuparem o espaço da cidade é a ideia de proporcionar para esses alunos outras vivências e, assim, materializar o conhecimento científico trabalhado na instituição escolar. No próximo bloco, a gente fala das eleições na FAAC. Nosso entrevistado é o candidato a diretor, o professor Nilson Guirardello. Voltamos já! Música Entre os dias 8 e 10 de outubro, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, em Bauru, realiza eleições para uma nova diretoria, que assume em dezembro e fica à frente da FAAC nos próximos 4 anos. Ontem à noite, as duas chapas participaram de um debate aqui no campus em Bauru. Professores, alunos e servidores da FAAC acompanharam o debate aqui no Guilhermão e puderam conhecer os planos dos candidatos à direção da unidade. Nilson Guirardello, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, é um dos candidatos. O professor é o atual vice-diretor da FAAC. O candidato a vice é o professor Marcelo Carbone, do Departamento de Ciências Humanas. Eles são da chapa Experiência, Participação e Planejamento. São muitas as propostas, mas vamos elencar duas. A criação de um PDI, que é um planejamento para a nossa faculdade. O outro é o orçamento participativo, ou seja, fazer com que a comunidade se envolva na distribuição e na definição do encaminhamento desses recursos para os vários setores da faculdade. Já a chapa Renovação e Participação tem como candidata a vice a professora Maria do Carmo Palhace, do Departamento de Artes e Representação Gráfica e como candidata a diretora, a professora do Departamento de Design, Paula Landim. A principal proposta da chapa é o que o próprio nome já diz, participação de toda a comunidade da FAAC e renovação, porque eu acho que, na verdade, todo mundo tem direito a uma oportunidade na administração. Então tem o dever de uma oportunidade na administração e os quadros precisam ser renovados. Os candidatos falaram de suas propostas, fizeram perguntas entre si e responderam questionamentos dos eleitores. A votação será feita somente pela internet. No caso dos alunos, o voto é opcional. Já para professores e servidores, é obrigatório. O resultado sai no dia 11 de outubro. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. E hoje de manhã, os estudantes dos cursos da faculdade reuniram-se para discutir as propostas das chapas. O objetivo do encontro é debater pontos que eles consideram fundamentais para uma melhor gestão da unidade nos próximos anos. A gestão participativa é um desses pontos. Moradia estudantil está sendo bem pautado. O RU, pontos de estrutura, tanto de laboratórios quanto de sala de aula, a mobilidade dentro dessa faculdade e também os projetos de extensão. A gente está pedindo para que eles sejam mais voltados para a comunidade bauruense do que para a própria universidade. Ao final do debate, as propostas serão formalizadas em um documento, que será entregue para as lideranças das duas chapas que concorrem aos cargos. O Nesp Notícias recebe hoje o candidato a diretor, professor Nilson Guirardello, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo. Ele integra a chapa, a experiência, a participação e planejamento que tem como candidato a vice-diretor o professor Marcelo Carbone, do Departamento de Ciências Humanas. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui e falar para o público. O plano de gestão de vocês, ele foi elaborado, segundo a sua candidatura, com sugestões de funcionários da FAAC. Isso é em busca de uma administração democrática. Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor e que exemplificasse de que forma vai ser feito o diálogo com os alunos, especificamente, da FAAC. Certamente nós fizemos um projeto básico, que era assim, muito ainda, num papel muito simples e fomos passando pelos departamentos de ensino, com os setores administrativos da faculdade e também com os alunos. A partir daquele plano básico que nós tínhamos, que todo candidato, obviamente, tem uma diretriz básica, nós fomos, assim, acolhendo sugestões e propostas de cada um desses setores. Isso é muito particular da nossa chapa, porque nós queríamos construir um plano. E esse plano foi construído durante duas a três semanas, até que nós fizemos a impressão final, o momento que a gente tinha que fazer, dentro de um padrão com um design gráfico interessante, que pudesse ser distribuído à comunidade da FAAC. Então, a gente já sinalizou, nesse momento, que queremos ouvir a comunidade, não só depois de eleitos, mas antes de eleitos, para montar uma proposta básica para a própria faculdade. E como se derá o diálogo com os alunos, professor? O diálogo dos alunos com os alunos já foi feito de início na montagem desse projeto. Eu queria deixar isso claro. O projeto não saiu da nossa cabeça, veio das três áreas da faculdade. Dos professores, dos servidores técnicos administrativos e dos estudantes também. Mas nós queremos muito, depois de eleitos, é claro, é contar com os estudantes. Eu vou te dar um exemplo. A gente acha que é muito importante eles terem assento na nossa congregação. A gente sabe que tem problemas legais, o diretório acadêmico tem problema legal, porque não tem CNPJ, por exemplo, mas nós podemos garantir a eles, pelo menos, o assento e direito à voz, já que eles não podem ter direito a voto nesse momento, por ter ainda uma situação ainda não totalmente legalizada. A congregação é um órgão que toma... Máximo da faculdade. É um órgão máximo dentro da faculdade. Então, a gente acha muito importante ouvi-los. É importante que eles estejam presentes na congregação, mesmo que ainda, infelizmente, não tenha uma situação regularizada e não possa ter direito a voto. Mas queremos ouvi-los. Professor, nós vimos aí que vocês propõem um plano de desenvolvimento institucional da FAAC. O que seria esse plano e qual é a prioridade dele? É o chamado PDI. A própria universidade, a Unesp, já tem um PDI que guia suas ações para uma quantidade grande de anos. A gente pode até ver nas propostas. A gente teve eleições para reitor agora e já elegemos o reitor. E eles, as propostas deles, boa parte dela era baseada no PDI. Ou seja, a gente imagina que a FAAC precisa de um PDI e para o público entender melhor o que é esse PDI, a gente faz uma comparação com o plano diretor de uma cidade. Até pouco tempo atrás, quando as cidades não tinham um plano diretor ou não tinham obrigação de fazer um plano diretor, entrava um prefeito e resolvia desfazer tudo o que o prefeito anterior fez. Se ele tinha feito uma praça, o outro vinha e refazia a praça sob a sua ótica da forma que achava melhor. Então a gente acha que a FAAC precisa ter um PDI para que não só a nossa gestão, mas as próximas gestões possam ter um norte. E é claro, isso não pode ser uma criação de gabinete. É uma criação que toda a comunidade tem que assinar embaixo e dizer, é esse o caminho que nós queremos. Para que as próximas gestões possam seguir essas diretrizes gerais. Exatamente. Professor, vocês propõem também a interdisciplinariedade entre os cursos da FAAC. De que forma esses currículos poderiam ser melhor integrados? Essa é uma discussão também muito importante, essa é levada na construção desse PDI. Até hoje na FAAC nós nunca discutimos qual a cara dessa FAAC, qual a cara da nossa faculdade. A gente tem alguns cursos isolados, arquitetura, design, cursos de artes, ou seja, a gente tem cursos isolados que nem sempre conversam entre si. Não seria muito interessante, por exemplo, um aluno de design poder fazer uma disciplina de história da arte do curso de artes, ou fazer uma disciplina de história da arquitetura? Pode ser muito interessante para um jornalista, por exemplo, saber sobre arte, ou saber sobre design. Ele pode querer se especializar. Isso é conhecido como crédito no seu currículo. Exatamente. Então a gente pensa em possibilidades da seguinte forma, quem sabe criar uma bolsa de disciplinas optativas, junto à faculdade, de forma a todos os alunos poderem transitar por elas. A gente acha que os nossos cursos não se conversam muito, mas certamente a gente tem essa proposta, mas é uma discussão que precisa ser feita pela comunidade. A gente tem algumas sugestões, mas isso deve ser debatido pela comunidade. O professor Durigã esteve recentemente aqui em Bauru e disse que foram investidos, nesses últimos três anos na faculdade, cinco milhões de reais. Queria saber quais são as prioridades de vocês para investimentos na infraestrutura da FAAC. Esse foi o momento, esses últimos quatro anos, e o meu colega Roberto Deganuti, que é o diretor, foi um momento muito feliz para a faculdade em termos de obras. Eu vou citar algumas importantes que foram feitas. os departamentos de design, o departamento de arquitetura, a construção atual do departamento de artes, a ampliação do laboratório, do nosso chamado mundo perdido, que os alunos chamam de mundo perdido. Ou seja, nós tivemos obras importantes, o CADEP, tivemos obras importantes nesses últimos quatro anos que vão alavancar a FAAC. Para os próximos quatro anos, o que nós pretendemos? Além dos três departamentos feitos, são cinco departamentos na FAAC. Obviamente, terminar os outros dois departamentos, que seriam pela ordem, de uma ordem de sorteio que foi feita há muitos anos atrás. O departamento, terminar o departamento de artes, seria o departamento de ciências humanas, e depois o departamento de comunicação. Dessa forma, todos os nossos colegas vão ter condições boas de trabalho. Cada um com sua sala, ar-condicionado, um espaço generoso, um espaço bonito, arquitetonicamente planejado, inclusive pelos colegas do departamento de arquitetura. Então, nesse momento, a gente passa a contar com cinco departamentos. Isso, dois deles a serem executados na próxima gestão. E, é claro, uma obra fundamental que a gente considera seriam os ateliês. São ateliês para os cursos de artes, arquitetura e design. Nós temos prédios muito precários, que precisam ser colocados abaixo e reedificados numa nova arquitetura, prédios bonitos, em dois pisos, porque a gente tem problema com a mata de cerrado, a gente não pode cortar a mata. Então, a nossa ideia é criar prédios de arquitetura interessante, já que temos um curso de arquitetura. Para atender os alunos, especificamente. Exatamente, dessas áreas, de arquitetura, artes e comunicação, nesse momento. Wilson, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa querida FAAC. Lembrando que a eleição para diretor da FAAC será entre os dias 8 e 10 de outubro. Podem votar alunos, professores e servidores. Amanhã, o Nesp Notícias entrevista a candidata da chapa a renovação e participação, a professora Paula Landinho. O Nesp Notícias acaba aqui. Voltamos amanhã ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri